Você vai começar aqui? Não vou poder seguir, me chama, me chama Então tá bom, então sai que eu te chamo E aí seus lindos e maravilhosos Estamos aqui para um vídeo muito especial Primeiro porque hoje é meu aniversário Parabéns pra mim E segundo porque eu tenho uma pessoa especial Nesse vídeo de hoje E terceiro porque hoje eu vou revelar Qual é o aplicativo que eu uso Para editar as minhas fotos E quarto, hoje eu tenho a maior novidade de todas Que simplesmente os meus filtros No caso os meus presets Estão liberados para compra Então eu vou ensinar vocês Como colocar esse filtro Na sua foto e ele ficar redondinho E com isso eu tenho a ajuda Do meu parceiro da vida De trabalho Bruno Guedes Uhul Gostou da minha introdução? Esse já foi bem melhor nisso, tá? É que eu fiquei muito animada Parabéns Obrigada Ok, a gente não quer enrolar muito Porque eu estou com medo De não pegar bem o áudio do computador, tá? Então eu vou botar o áudio aqui Olha só, o vídeo vai ficar um pouquinho grande realmente Porque a gente vai ensinar para vocês como baixar os presets Que a gente vai estar disponibilizando E como você vai conseguir colocar no seu computador E depois passar para onde? Para o celular Exatamente A gente vai deixar o link aqui embaixo Para você entrar no site JadexBruno Jade vs Bruno Jade... Não, é JadexBruno JadexBruno O que vocês quiserem Não Tá, o que vocês quiserem Está aqui embaixo E também sigam o nosso Instagram Porque a gente criou um Instagram Onde vocês podem ver O after and before É isso aí O antes e depois Vamos lá Para começar Esse é o site Que vocês vão encontrar Todos os nossos presets JadexBruno.com Vocês vão baixar aqui Para fazer a compra Vamos simular uma Para vocês verem Nossos presets Aqui tem presets Bruno Guedes São 15 disponíveis Presets Jade Seba São 15 disponíveis E o Combo Master Que são todos os meus E todos os da Jade Que são 30 presets Vamos fazer uma simulação então No meu Entrou aqui Você vai ver o preço do preset Aqui embaixo você Tem algumas opções de foto Aqui o antes e depois Essa daqui é a opção C1 Que é um dos filtros Essa daqui é o C4 O antes e o depois Tem o G2 Que é o antes e o depois Eu vou adicionar o carrinho Adicionei o carrinho Você vê presets Bruno Guedes Uma compra R$145 Vamos finalizar o pedido Aqui para a informação de cobrança Você pode pagar pelo Paypal Ou colocando todas as suas informações aqui E chegando até a última etapa O aplicativo Tão misterioso Se chama Lightroom A gente deixou aqui algumas fotos Já selecionadas Mas para você abrir as suas fotos É só você clicar aqui em importar Aí você clica em importar Seleciona as fotos que você quer E automaticamente já vai vir para essa pastinha Vai aparecer aqui embaixo para você Vai aparecer aqui embaixo E aqui na lateral vai estar em importação anterior Tá? Então aqui é a sua última importação Colocando as suas fotos aqui Você vai ter que fazer o quê? Vamos lá, moço É isso aí Você vai clicar em revelação Que é onde você vai começar A fazer o tratamento da sua foto Só que para isso Você vai justamente precisar Dos presets Aqui no caso Você já pode ver Que tem os presets da Jade Né? A JS Que são todos os presets Que vão estar disponíveis A ideia do preset É você simplesmente Com um clique Editar a sua foto Transformar Transformar uma foto inteira Tá ligado? Você trazer vida Tumblr Sabe? É isso aí Eu gosto Enfim E aí são 15 presets Que a Jade está lançando São 15 presets Que eu estou lançando E a gente fez um pack Que é justamente Um pack com os 30 presets Eu vou criar Uma nova pasta Escrito BG De Bruno Guedes Isso aí Criei a pasta Botão direito De novo Importar Quando você fizer a compra Você vai receber no seu e-mail Um link de download Que vai ser justamente O link do download Dos presets Se você comprar os meus Vai ser o link dos downloads Só dos meus Se você comprar da Jade Vai ser só os da Jade E se você comprar os nossos Que vai ser muito mais em conta Do que você comprar separados Você vai receber os 30 presets Aí você vai receber esse link Que vai ter justamente Que está aparecendo na tela Para vocês Aqui no caso São 15 presets Que são justamente os meus E ela vai passar Todos eles agora Para o Lightroom Selecionei E importei E sem mais delongas Vamos lá Vou selecionar Vou minimizar aqui o BG Que são os presets do Bruno Ok Vou achar aqui uma foto minha Olha que foto maravilhosa Essa foto Vocês podem ver Para de rir da minha cara Essa foto vocês podem ver Que é uma foto bem fria O que eu quero dizer com fria? É uma foto azulada Aí eu crio uma vibe quente Para combinar com o meu feed Mais alaranjado Então Eu escolhi Eu editei Tipo Eu criei um preset Em cima dessa foto Mais quente Então Aqui você vai ver Que vários presets Se encaixam nela O que eu usei de verdade Foi o T3 T3 Que ele tem uma pegada Mais vintage E bem alaranjada Mas aqui Eu vou testar Vários outros presets E vocês vão ver Que se encaixam Então eu clico aqui J1 Já entrou o preset E olha Ficou bem diferente Apareceu um turquesa Entrou o preset J3 S1 S2 S3 Ah eu vou dar um truque Vou apertar o Y No teclado E vocês vão poder ver O antes e depois Então olha só A diferença de uma foto Para a outra T1 T2 O T tem a ver Um pouco com temperatura Então vocês vão Começar a ver isso Quando vocês usarem Na prática Além disso Também você consegue Fazer o ajuste Tipo Se o preset Não ficar 100% Eu vou abrir alguma foto Que não encaixe 100% Para vocês poderem ver Ah vale lembrar uma coisa Essa foto Especificamente Ela está em RAW Tá Porque ela foi uma foto Feita de câmera Se você For fotógrafo Ou se você Tiver uma câmera E puder fotografar Em RAW É muito melhor Para entrar Mas Como a gente já pensou Em tudo A gente criou presets Baseados nas nossas Fotos de celular Então Ele encaixa Perfeitamente Para fotos JPEG Vou entrar aqui Numa outra foto Também da Europa E aí Eu vou clicando E aí Vocês vão vendo Também Que vários presets Entram O T4 Vocês podem ver Que está meio estourado Então o que eu faço Quando o preset Ficou muito estourado Eu vou vir aqui Na lateral Aí eu posso ver Que tem Uma Uma réguazinha Né Essa aqui tem A temperatura Colorir Exposição Contraste Realce Sombra Branco Preto Enfim Tem várias coisas Aqui na lateral A única coisa Que você Possivelmente Terá que Alterar É a exposição Ou a temperatura A exposição Nada mais é Do que O mais claro E o mais escuro Então ou eu Deixo mais clara A foto E mais estourada Ou eu escureço Um pouco Então é só A temperatura mesmo Que você vai acabar Tendo que ajustar Conforme a luz Conforme a luz Da sua foto Ou a temperatura A temperatura foi o que eu falei Quanto menos temperatura Mais fria ela vai ficar Mais azul ela vai ficar Se você quiser deixar Uma vibe Mais quente Você vai mais pro laranja Que aumentando a temperatura Então é isso Mais ou menos Que você vai fazer Em todas as suas fotos Como vocês podem ver Essa foto daí É uma foto feita de GoPro Vai, sai jogando os filtros aí E você vê Qual que se encaixa melhor Mas olha como é que realmente Acabam se encaixando Lógico Em tonalidades diferentes Olha, esse ficou bonito hein Eu gostei Gosto muito disso Os filtros que eu mais estou usando agora É o C1 G1 E todos os L's São os que eu mais estou usando Tipo assim Direto Todos eles são filtros Que tipo assim Eu uso constantemente Vai, edita mais uma aí Pra gente ver Cadê? Bota Escolhe Essa aqui Que tem um azulzão Tá, bota essa daí Olha Já temos um filtro Que fica bem bonito E que eu Me amarro Também ficou muito bom Ó Um exemplo Essa foto aqui A gente pode ver Que atrás Deu uma estourada Eu tô deixando mais escuro E aqui eu tô deixando mais claro Então assim ó Por exemplo Aqui eu acho ok Ótimo Você gosta? Sim, sim Cadê? Vai botando os outros Pra ver como é que fica Eu gosto muito desse C4 Ó, esse aqui também Ficou um pouco estourado Então a gente pode diminuir Um pouco aqui E isso você pode fazer Também no Na hora de postar No Instagram Se você quiser Ali na aba do Instagram Aparece lá Se você quer tipo Mais nitidez Mais saturação Mais contraste Você sabia disso, né? Sim Aí G3 E G4 L1 O L1 por exemplo Não encaixou certinho Mas ali você vai Menos Exposição Ó Olha a diferença Quando você tira a exposição Você pode mexer na temperatura Ou não Essa é uma sugestão Porque tem gente que gosta do feed Uma coisa mais azul E tem gente que gosta do feed Um pouco mais Laranja E como vocês podem ver Só tem mais um minuto De memória na câmera Presta atenção Como vocês podem ver Quando você posta uma foto Muito mais escura Ou muito mais clara Aí que você vê a diferença De um filtro pro outro E a gente fez muita questão De tipo fazer vários Justamente pra você Que não sabe mexer muito bem Em edição Pra você justamente Não ter muito essa dificuldade De ter que ficar mexendo Em temperatura Em exposição Só um minuto que acabou O negócio Voltamos com a programação normal Acabou aqui a memória da câmera Como a gente fala Não é mesmo? Tá, temos agora Filtros BG Temos filtros BG Temos filtros BG Temos filtros BG E aí você sai colocando Todos os filtros Olha Olha Eu gostei do C1 Eu gostei do F1 Eu gostei do F2 Aí já tem um F3 Com menos verde E só pra lembrar Que essa daí Por exemplo Foi uma foto de celular E pra vocês verem Como de fato Os nossos presets Acabam encaixando E não perde a qualidade Porque quando você edita Em qualquer outro aplicativo Tipo o VSCO O VSCO A foto perde muita qualidade E aqui no Lightroom Esse foi Eu editei com L3 Eu acho Que eu postei no Instagram Enfim Eu acho que é isso Cadê Mostra mais uma Eu vou colocar Só mais uma aqui Pra vocês verem Acho que Eu vou colocar essa aqui Porque essa foto Foi super falada Aqui Quando eu postei Os J São os que eu mais uso Por isso que eu coloquei O J De Jade Essa foto aqui Vocês podem ver Que dá uma boa diferença No azul Vem mais pra essa coisa Do azul turquesa E também dá uma Realçada aí No laranja Esses aqui Primeiro São bem parecidos Porque são os que eu uso Eu queria mostrar essa foto Porque eu sabia Que não eram todos os filtros Que iam se encaixar nela Porque ela tem muito direcionado Algumas cores Como eu tenho usado muito O azul e o laranja Nas minhas últimas fotos Esses primeiros Eles tem muito a ver Com o azul e o laranja Então vocês podem investir Em fotos que tenham Essas cores Explorem muito Fotos diurnas O nosso foco De fato É postar fotos De lifestyle Então se você fizer uma foto De noite Talvez não se encaixe Tão bem Quanto se encaixaria Se fosse uma foto De dia É isso né Temos Eu acho que O mais legal É você ir testando Nas suas fotos E vendo Que É tipo É um passatempo Ficar editando foto Não é? É Bom gente É isso Aí aqui Em biblioteca Você pode salvar Sua foto E aperta em exportar Importar É pra colocar a foto Dentro do Lightroom E exportar É pra você salvar a foto No seu computador Tá? Entendido? É isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Não, não é isso? Tem mais coisa pra falar? Não, faltou só falar Dos três packs Que a gente vai começar a vender Que é o meu O seu E os nossos Tá com uma meraquinha Aqui no nariz Ai que horror Tô nada Tô brincando Enfim Ele é ridículo Ele fica falando isso Toda vez que eu gravo stories E ele não quer aparecer Nos stories Esse é o meu lado feio Amor Ai gente Vocês sabem que ela tem Um lado feio Pera Tá muito grande Esse vídeo Gente Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Arrasem Nos seus presets E se vocês quiserem Eu tive uma ideia Deixa aqui nos comentários Uma hashtag Pra gente usar Em quem postar Os nossos presets Porque a gente vai estar lá Sempre dando like Nas fotos de vocês E a gente tem muitas novidades Pra vocês Tá bom? Em breve Espero que vocês gostem E é isso Arrasem aí E com Um feed mara Beijão Fui